Continuando aqui por essa bela festa que é da inauguração da Praça de Carapina Vamos conversar com a Madalena, boa noite, tudo bem? Boa noite, é com muito prazer que nós estamos aqui inaugurando essa obra maravilhosa negativamente Carapina, grande, merece essa obra linda É muita alegria né Madalena? É muita alegria pra toda a comunidade, pra toda a terra né porque afinal de contas, essa obra é uma obra suminada por essa comunidade Madalena, o prefeito Vidigal, ele é muito bom, ele mudou a história da Serra mas ele está sendo muito feliz de ter uma mulher colada nele que a mulher faz a diferença, verdade? Eu agradeço e eu tenho o privilégio de ser a vice-prefeita desse prefeito tenho um carinho especial pela cidade da Serra que trabalha diuturnamente em prol da melhoria da qualidade de vida principalmente tem projetos sociais, tem projetos de obra esse prefeito é o melhor prefeito que a Serra pode ter e eu tenho certeza que não vai ter ninguém melhor que ele Escuta, outubro rosa, a campanha, eu estava te ouvindo você falando da importância da companhia da seriedade que é tocado as coisas aqui e é muita vibração positiva né Madalena? Claro, claro, a Serra, a população da Serra é uma população muito cariosa e reconhece o carinho que a administração tem pela população e eu tenho certeza que o outubro rosa tem despertado nas pessoas a necessidade delas se precaver pela doença e também pelos homens né que também nós temos um carinho especial para que eles possam também evitar né e a minha avó dizia, evitar é melhor que curar Com certeza, Madalena, o prefeito Sérgio Vigal ele é uma excelência mas eu vou mandar um recado para ele aqui agora Vigal, olha só, você está conseguindo fazer o que você está fazendo na sua gestão porque você tem essa dona aqui do seu lado e isso é uma competência de simplicidade que é a sua pessoa, Madalena Não é verdade? É verdade Nada subiu pela cabeça, você continua sendo a mesma Osmar Nascimento já convida aqui do nosso tablado Convido também nosso secretário de obras de Oceles Paense para se aproximar também aqui do nosso tablado Eu fui varredora de rua Os prefeitos seguem cumprimentando aqui a comunidade Gente, são muitas das pessoas que não conhecem Madalena Essa mulher, o diferencial, eu me arrepio O diferencial é o seguinte Ela varria a rua da cidade E hoje ela tem o prazer de estar como vice-presidente e está lutando, fazendo tudo o que você pode, né Madalena? Claro, a Serra Todos os setores da Serra têm uma história muito...